pessoal boa tarde, estou aqui filmando essa castanha torrando castanha para fazer farinha papai está torrando aí tem um bocado ali na bolsa a gente tem um bocado ali para torrar ok está aqui olha aí já pegou fogo já pegou fogo torrando castanha torrando castanha hoje para fazer farinha ok pessoal está aí cadê a vara para mexer ai pessoal pode estar torrando castanha aí está mexendo aí processo aí tudinho aí ela pega fogo dentro da castanha como é que está véi? é merrinho de assar é merrinho é aí vou fazer farinha de castanha pessoal farinha de castanha, depois vou mostrar a farinha de castanha não sei se ele vai fazer ou não mas vou fazer e depois vou mostrar para você aí ok aí já pegou fogo pessoal, pega o fogo da castanha já está aí, o arroz está aí a piscina está por ali ó o Rodrigo está ali com a piranha dele no braço e vamos que vamos aí e vamos torrar castanha olha pessoal o processo é essa aí ó olha pessoal o processo é essa aí ó o 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